Vamos dar início, então, boa tarde a todos, ao lançamento de mais uma obra que agora vai enriquecer mais ainda a biblioteca dos nossos queridos amigos que vão ter o prazer de adquirir e fazer a leitura desta obra que foi feita com muito esmero, muito carinho, muita atenção, muita cautela e, por assim dizer, meu querido co-autor e amigo Paulo, com muito tempero para que ela fosse realmente escrita de maneira fidedigna, aquilo que é importante ressaltar para a nossa prática no direito processual e material do trabalho. Então, nós tivemos toda a cautela para que não fugíssemos muito da temática, embora a nossa vontade, para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a discutir, fizemos um bojo e esse bojo já tinha quase 300 páginas em Word. E aí, quando nós passamos à vista, mais uma vez, nós, os quatro olhos, né? 2002 do Paulo, então, quatro ali, voltando os olhares para aquilo que já estava escrito, falamos, a gente saiu do foco aqui, saiu do foco aqui, saiu do foco ali, vamos aparar essas arestas aqui, para que a gente tenha aqui uma retidão naquilo que nós estamos prometendo entregar, que é o controle de constitucionalidade incidental do processo de trabalho, teoria e prática. Então, fizemos uma abordagem teórica, como não poderia deixar de ser, mas também trouxemos todas as questões de empiria necessárias para que aqueles que tenham a obra em mãos possam trabalhar arguindo, por exemplo, em petição inicial, ou em contestação, ou em grau de recurso, como é o trâmite disso. Então, eu me permito aqui, Paulo, e já vou te passar a palavra, e depois, se você puder me devolver, eu vou fazer a apresentação do sumário do livro, e depois o Paulo fala um pouquinho sobre a obra, para a gente não tomar muito tempo de vocês, e a obra pode ser adquirida na livraria do Iucinho. Eu estou colocando aqui, compartilhando a tela, e vou deixar também o link, está bem aqui em cima. É só entrar no site da livraria do Iucinho, livraria do Iucinho.com.br, e lá colocar em busca, controle de constitucionalidade. Vai ser o único livro que vai aparecer. E, modéstia à parte, não tem nenhuma obra de controle de constitucionalidade, incidente, entretanto, no processo de trabalho. A nossa é a única no mercado. Então, aproveite a oportunidade. Nós estamos com valor promocional, R$60,00, pode parcelar em três vezes sem juros, e o Iucinho manda entregar na sua casa, no seu escritório. Tem essa facilidade. Se você tiver alguma dificuldade, pode ligar para a livraria do Iucinho. Tem o telefone também aí na homepage. Além do WhatsApp, ele vai te responder com todo o carinho de sempre e, sem dúvida alguma, vai te auxiliar na execução da compra da obra e a devida remessa. Meu amigo Paulo, eu te passo a palavra, então, para você fazer as suas considerações iniciais. Maravilha, maravilha. Boa tarde a todos e é um prazer recebê-los aqui. Como o meu amigo Fagner bem disse, essa obra é pioneira, não é, Fagner? Pioneira. Nós concebemos com tanto carinho essa obra, pensando na prática da advocacia, pensando em nosso alunado e, principalmente, aquela preocupação como trabalhar o controle de constitucionalidade no processo do trabalho, um tema pouquíssimo falado, inclusive nas cadeiras universitárias, não é, Fagner? Dificilmente isso é discutido ao nosso alunado. E é uma matéria de extrema importância. E tanto isso é verdade que, numa questão prática, nos deparamos com certos entraves haja vista a violação do artigo 97 da Constituição no que concerne ali o contexto da segunda instância. A gente discutiu muito bem isso nessa nossa obra. A violação da súmula vinculante número 10 está lá na nossa obra. a gente discute muito bem isso e como tratar isso, não é? Eu costumo dizer para as pessoas, assim, para cada serviço temos uma ferramenta adequada e não é diferente no processo do trabalho, não é? O conhecimento para cada peça processual, cada manejo e está aí a nossa obra, com a graça do bom Deus, bem feitas, as quatro mãos, não é? Ofertada a vocês, para que vocês tenham, não é? Um bom aprendizado, uma boa prática processual. Então, olha, aproveitem bastante, aproveitem que foi concebida com muito carinho. Meu amigo Fagner, está contigo. Obrigado, Paulo. Então, como prometido, eu vou fazer só uma apresentação breve da nossa obra. No primeiro capítulo, nós tivemos o cuidado de trazer à baila um breve histórico do controle de constitucionalidade. Não apenas, obviamente, em sede de direito nacional, mas dos primórdios dos estudos e das primeiras notícias que se tem acerca do controle de constitucionalidade. Então, nós dividimos esse capítulo na evolução mundial e na evolução brasileira do controle de constitucionalidade. E fomos além. Também abordamos o conceito de controle difuso e incidental, distinções com outras formas e modelos de controle existentes no país e também no exterior. Esse primeiro capítulo é um capítulo introdutório, um capítulo propedeutico, que vai te dar base, vai te dar fundamentos para entender o sistema de controle de constitucionalidade. Porque, quando nós falamos de controle de constitucionalidade, nós temos que entender que existe uma verificação de compatibilidade no plano vertical. Ou seja, se as normas infraconstitucionais primárias, no caso brasileiro, que se extrai lá do artigo 59 da Constituição Federal, elas estão de acordo com o que diz a norma maior, o que diz a Constituição Federal. E, para isso, o que nós fizemos também? Avançamos para um segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, trouxemos o controle de constitucionalidade na via de defesa. E aí, para ser muito cirúrgico e não ter sequer uma vírgula faltante, nós colocamos um tópico sobre o procedimento de arguição no juízo monocrático, como eu vou arguir em sede de petição inicial, como eu vou arguir em sede de contestação, como é a arguição e as consequências do seu deferimento ou do seu indeferimento e os principais aspectos disso, além, obviamente, de tratarmos um pouco das questões envolvendo o saneamento, a instrução e a concentração dos atos no processo de trabalho. Se o juiz rejeitar isso de uma maneira muito embrionária, sem enfrentar devidamente os argumentos, o que fazer? Tudo isso está aí no capítulo 2. No terceiro capítulo, nós falamos sobre o princípio condicional da reserva de plenário, que o meu querido amigo Paulo já fez a citação aqui, na sua fala introdutória, que está previsto no artigo 97 da Constituição Federal. O texto é muito claro, muito solene quando diz que somente pela maioria absoluta dos seus membros, os tribunais ou os seus respectivos órgãos especiais poderão declarar em consularidade de lei ou ato normativo do poder público. E este artigo, não raras vezes, não é, Paulo? Você vai falar melhor sobre ele daqui a pouquinho. Ele é ferido, mas ferido de uma forma muito clara, muito cristalina, notória, e a gente precisa entender quando ele é ferido. E aí a súmula 10, súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, esclarece quando isso acontece. Então é importante demais entender isso, porque isso gera novidade absoluta no julgado. É uma questão de fracionamento do julgamento, quando a argüição, mas tudo isso está no bosto do livro. Senão a gente vai falar o livro todo aqui, né, Paulo? E aí ninguém vai comprar para ler. A ideia é que aqui você fique estimulado a adquirir o livro, compre, leia, e claro, você tendo qualquer dúvida, eu e Paulo estamos à sua disposição para sanar, não tenha dúvida. Eu e Paulo somos daqueles que a gente não nega resposta a ninguém, pelo contrário. Quanto mais informações nós pudermos passar, nós entendemos que é melhor, porque conhecimento não se guarda, conhecimento, na verdade, ele tem que ser exteriorizado, né, para que ele seja compartilhado com o máximo de pessoas possível. Bom, e aí depois do capítulo terceiro, quando averbamos, então, a questão da cláusula de reserva de plenário, vamos ao capítulo quatro. E aí no capítulo quatro falamos de competência, legitimidade e reconhecimento da possibilidade, aliás, de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental, oficiosamente, como se diz aqui em Portugal, no Brasil, ex-ofício, né? Então, abordamos isso aí no capítulo quatro. No capítulo quinto, falamos do procedimento da cisão e do próprio julgamento da inconstitucionalidade como questão prejudicial. A gente tem que entender o porquê que a arguição de constitucionalidade é uma questão prejudicial. No capítulo sexto, trouxemos os efeitos da decisão e a eficácia da decisão em série de controle de constitucionalidade. Hoje, o Supremo, em série de julgamento, vai ser levado até o Supremo em recurso extraordinário. A gente entende por que no discurso dos capítulos, não é? Hoje, o Supremo já tem uma posição que ele pode também modelar os efeitos até em controle de constitucionalidade incidental, que é o que nós abordamos aqui. E, para finalizar, temos o capítulo sete, onde trouxemos aqui outros temas pertinentes ao controle de constitucionalidade. falando um pouquinho da arguição de inexibilidade de título judicial, a possibilidade de ação recisória com fundamento no artigo 525, parágrafos 13º, 14º e 15º do CPC, a declaração de inconstitucionalidade como exceção, isso é uma exceção para privilegiar o princípio da soberania, ok? E, por fim, falamos um pouco sobre as ações que envolvem o direito material e o direito processual do trabalho que ele está no trâmite no Supremo Tribunal Federal. E aí fizemos a conclusão e apresentamos as referências bibliográficas. Este é o nosso livro, esta é a nossa obra colocada hoje, então, para a aquisição de vocês. Paulo, te devolvo a palavra, meu amigo. Obrigado, meu amigo Fagner. Essa sempre foi a nossa preocupação, né, Fagner, desde essa época, dessa questão embrionária da nossa obra, né? como tratar isso, que, na prática, nos deparamos... É que nos antigos corredores do fórum, antes da pandemia, ouvia-se muita reclamação, né? E, infelizmente, aquela questão daquela prática, assim, poxa, está lá no artigo 97, poxa, não pode ser feito... É pelo órgão fracionário, aí chega na turma e inventam a história. Ah, poxa, não é inconstitucional e acaba decidindo as questões ali. E, às vezes, o advogado, ele acaba aceitando, sem questionar. Olha, calma, entraram no mérito de uma questão que foi arguída desde a inicial, né? e falamos bem da nossa obra como o juiz trata, né? Essa questão que, na verdade, o juiz monocrático não declara, a inconstitucionalidade, aquela coisa toda. E as pessoas pouco têm esse acesso desse conhecimento. E como funciona isso na segunda instância? Como combater essas questões? Na verdade, a teoria argumentativa, né, Fagner? para entender o posicionamento da turma e questionar, né? Olha, isso está errado e o que eu faço? Qual é o manejo processual? Como chego até lá? Qual é a ferramenta adequada para eu chegar ao fim que eu pretendo chegar, não é? Está aí na nossa obra. Apresentamos aí o caminho das pedras, né, Fagner? Passo a passo rumo, podemos dizer assim, ao sucesso quando a questão é controle e funcionalidade. Domingo Fagner. Exatamente, meus amigos. Então, a obra está lançada. Obrigado, Bruno. Prazer ter você aqui. Amanda, prazer ter você aqui também. A obra está lançada. Nós vamos deixar esse vídeo salvo no YouTube para que vocês possam, se precisarem, ter acesso mais uma vez ao link, embora estejam aí, obviamente, já cientes de como adquirir. É só entrar aqui na livraria do IUCIN, livrariadoilcin.com.br, colocar o título da obra, Controle de Constitucionalidade, ele vai aparecer lá e você pode adquirir. Está ok, gente? Eu agradeço a presença de todos e nos colocamos à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não queremos tomar muito tempo de vocês, seria realmente algo breve só para colocar a público o lançamento da obra. e fiquem à vontade para fazer as indagações que entenderem pertinentes. Se não tiver, eu vou declarar, então, encerrado aqui o nosso evento de lançamento para que vocês possam cuidar dos seus afazeres que eu sei que são muitos. nenhuma consideração? Então, está bom. Então, está bom, queridos. Muito obrigado pela presença de todos. Está bom? Uma boa semana para vocês, bom trabalho, saúde e paz. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Parabéns. Mais uma vez. E vou comprar o mês hoje mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana e um excelente final de semana. Está certo? Parabéns pelo dia de ontem, para todos nós. É isso. Parabéns pelo dia do advogado, exatamente. que a nossa luta continue. Isso aí. Como diz Sobral Pinto, não é para covardes. Eles deviam ter falado também que não é para preguiçosos, não é? Também é isso. A gente tem que estudar eternamente. É isso. E eu estou indo lá no link comprar meu livro, hein? Faça isso. Faça isso que eu vou voltar promocional. Vai ficar uma semana, sim. Está bom? Vou lá. Eu quero as dedicatórias depois, hein? O Paulo é fácil de dar essa dedicatória. Quando eu for aí, certamente a gente vai tomar um café, Rodrigo. Não tenho dúvida. Está bom? Olha, esperem, mas vamos marcar lá no Jusinho que aí eu faço a dedicatória para vocês. Boa. A Amanda deu uma boa ideia para ir todo mundo para Portugal. Podia ter uma passagem ali gratuita. Indo para Portugal, todo mundo pegou autógrafo. Está certo. Então tá, gente. Boa tarde para todos. Obrigado mais uma vez. Está bom? Um abraço, Brian. Vai trabalhar para a Alemanha.